Um dos instrumentos mais interessantes mandados para Marte nos últimos tempos é o MOXIE. A função dele, criar oxigênio respirável em pleno planeta vermelho. A boa notícia é que ele está sendo bem sucedido. Vamos conferir. O experimento MOXIE do Instituto de Tecnologia de Massachusetts foi para Marte junto com o rover Perseverance, pousando por lá em fevereiro do ano passado. De lá para cá, o dispositivo do tamanho de uma lancheira trabalhou para gerar oxigênio usando gás carbônico. Em um estudo publicado agora na revista Science Advances, os pesquisadores relatam que até o final de 2021, o MOXIE foi capaz de produzir oxigênio em sete execuções experimentais e em diversas condições atmosféricas diferentes, inclusive durante o dia e também à noite. Em cada turno, o instrumento atingiu a meta de produzir 6 gramas de oxigênio por hora. Isso é o mesmo que uma árvore modesta consegue produzir aqui na Terra. Para transformar o gás carbônico em oxigênio, o MOXIE coleta e filtra o ar da atmosfera marciana, que é rica em carbono. Em seguida, ele faz a compressão e o aquecimento desse ar coletado. A partir deste momento, um eletrólito divide o dióxido de carbono em monóxido de carbono e íons de oxigênio. Estes íons são então isolados e recombinados para formar oxigênio respirável. O MOXIE ainda tem alguns desafios pelo caminho, dentre eles o de lidar com as fortes flutuações da atmosfera marciana. Nela, a densidade do ar pode mudar de forma drástica, assim como a temperatura, fatores que influenciam na conversão do dióxido de carbono em oxigênio. De qualquer forma, os pesquisadores também acreditam que uma versão ampliada do MOXIE poderia ser enviada à Marte antes de uma missão humana para produzir continuamente oxigênio à taxa de várias centenas de árvores. Dessa forma, esse sistema seria capaz de gerar oxigênio suficiente para sustentar os humanos quando eles chegassem à Marte, também abastecendo um foguete para os astronautas retornarem à Terra. Essa semana, Júpiter está sendo o protagonista de várias imagens bacanas. Agora, temos até o registro de como nossos olhos veriam o planeta, se estivéssemos por lá. São as cores verdadeiras de Júpiter. Vamos conferir juntos. A sonda Juno registrou imagens de Júpiter que foram processadas por um cientista cidadão e que acabaram mostrando como o planeta seria captado por nossos olhos humanos, se estivéssemos vendo ele de perto. Mais precisamente, o trabalho permitiu que fossem reveladas as cores de Júpiter que nossos olhos conseguiriam distinguir. Juno estava a uma distância de 5.300 km do topo das nuvens do gigante gasoso, a uma velocidade surpreendente de 209 mil km por hora. A imagem do lado esquerdo é reproduzida à forma que olhos humanos conseguiriam captar o planeta. Ao lado direito, as diferenças de cor refletem as variações na composição química das diferentes partes da atmosfera de Júpiter. Elas revelam a natureza tridimensional das poderosas tempestades que nascem das nuvens do planeta. As nuvens brilhantes na atmosfera mais alta também podem ser vistas. Juno explora Júpiter desde 2016. A sonda circula o planeta através de uma órbita elíptica e leva 43 dias para fazer uma volta completa. No ponto mais próximo, Juno é capaz de chegar a cerca de 5 mil quilômetros acima das nuvens de Júpiter. A sonda vai continuar trabalhando por lá até pelo menos 2025. As imagens da JunoCam estão abertas a cientistas cidadãos que desejem explorar, processar e ajudar com a categorização.